Amor, que o dia de hoje seja vivido por você de maneira intensa e alegre. Na certeza de que você tem trilhado por um caminho em que poucos ousam trilhar, semeando sementes que poucos têm capacidade de plantar e em busca de um ideal que poucos almejam. Tudo em você é diferente, nobre e especial. Seu caminho é de doação, a semente que planta é o amor, e seu ideal é a felicidade de todos que se encontram na sua volta. Pois não pensa somente no seu bem-estar, se alegra com a alegria dos outros, se realiza com a conquista dos seus. Aprendo a cada dia como é bom ser como você, doando e recebendo o carinho de todos que por seu amor são beneficiados. Orgulho-me de fazer parte de sua vida, e peço a Deus que eu seja digno de estar ao seu lado, ao lado de uma pessoa maravilhosa que me conquista todos os dias, de forma diferente, sem egoísmo, e com a segurança de quem sente o amor sem limites como é o meu amor por você. Paz, amor, sucesso, realização é o que desejo a você neste seu aniversário e todos os dias de sua vida. Na certeza de que o melhor, Deus reserva a você, que é o reconhecimento por ter alguém que segue à risca os seus mandamentos, amando ao próximo como a si mesmo. Por tudo isso e o muito que você me faz feliz, eu te amo intensamente e desejo a você um feliz aniversário. Amados apaixonados. 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 Corpo, alma, coração Intuídos pelo amor Neste mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia E nas páginas trocadas desta vida Eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e manias Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Nem sei se eu te merecia Eu sou a letra desta canção Declaração de amor um dia prometida E você O que? A melodia preferida Preciso te dizer Que o meu amor por você É o que? É amor da minha vida Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e manias Você está em mim Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz Fico feliz agradecendo a Deus Nem sei se eu te merecia Eu sou a letra desta canção Declaração de amor um dia prometida E você E você A melodia preferida Nem sei se eu te dizer Que o meu amor por você É o que? É amor além da vida Amor além da vida Obrigado